Santo Tomás de Aquino diz que a diferença entre o medo e a raiva é a seguinte. Se o adversário for mais fraco, você fica com raiva. Se for mais forte, você fica com medo. É a coisa mais simples do mundo. Isso é uma atitude política? Claro que não. Então, pergunta assim. Esses caras que estão no poder, quando eles ficam com medo ou quando eles ficam com raiva? Isso é decisivo em tudo o que eles fazem. Isso não é um fator político eleitoral, com certeza. Por exemplo, a coragem ou covardia de um povo ela é determinada por um fator político eleitoral? Claro que não. O maior fator de covardia é a incerteza. Sobretudo, a incerteza moral. Se você não sabe o que é certo ou errado, você sempre vai estar com medo de tudo. não tem como não estar. Se os valores que você recebeu na infância mudam muito rapidamente você entra num estado que se chama psicose informática. Ou seja, você não entende mais nada e já não quer entender. Você quer que alguém te diga o que fazer. é a situação do povo brasileiro. Quantas vezes eu não recebo a pergunta em quem devemos acreditar? Eu nunca me coloquei nesse problema. Eu deveria acreditar em alguém. Que besteira é essa? Ou eu sei, ou eu não sei. é? Agora, eu, sem saber, eu vou ter que depender de um outro cara que eu acho que sabe? Se o cara sabe, ele vai te explicar e você vai saber também. É o que eu estou fazendo aqui. Agora, se ele não te explica nada, você acha que ele sabe? O que é isso? Isso aí é claro que é vigarice. Se você sabe, então me explica aí como é que é. Outro dia, eu estava assistindo a um programa e o cara esqueceu o nome. Ele estava dizendo assim, bom, você é pobre e quer ficar rico. Para você ficar rico, você tem que achar uma pessoa que ensine a ficar rico. Eu falei, pô, essa é a frase mais inteligente que eu ouvi nos últimos 40 anos. você conhece algum sujeito rico que te ensinou a ficar rico? Se você conhecesse, você estaria rico também, pô. Isso é uma dificuldade intransponível. Todo mundo quer ficar rico, né? Mas não quer aprender a ficar rico. Quando quer aprender, ele quer aprender por marca, sozinho. Não dá, pô. Claro, pode acontecer de você ser um autodidato em matéria de economia. Pode acontecer. a genialidade existe, não é isso? Então, se além da genialidade, você tem a genialidade autodidática, que é diferente, pode ser que você fique rico sem ninguém te ensinar, mas vai ser um em duzentos milhões. Não é isso? Você fala, mas que coisa terrível. Então, você tem milhões de brasileiros que estão numa merda que faz gosto e ninguém está ensinando eles a ganhar dinheiro, meu Deus do céu. e quer que dê tudo certo, não é possível. O governo tem que providenciar vacina, o governo tem que dar segurança, o governo tem que fazer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E o governo não ensina você a ganhar dinheiro, pô. Que puta sacanagem. Ou seja, ele está te tornando cada vez mais dependente. Não é isso? Se você ficar rico, você pode até ir embora. Agora não estou mesmo no Brasil, estou nas Bahamas, não é isso? Não vou pagar imposto aqui, vou pagar imposto nas Bahamas. Então, eu não sou o cara rico. Alguma coisinha, sobre como ganhar dinheiro, alguma coisinha, eu sei. Por quê? Porque alguém me ensinou, não, mas eu vi bons exemplos quando eu era jovem. Pessoas extremamente organizadas, disciplinadas, que sabiam o que estavam fazendo e sabiam o que queriam fazer e conseguiam realizar. Eu entendi o seguinte, espera aí. Você tem que prestar atenção num cara que diz que vai fazer uma coisa e consegue fazer exatamente o que ele diz que vai fazer e obter o resultado exatamente o que ele queria. se ele faz um monte de coisa, dá um rolo danado e ele não chegou no resultado, ele não sabe nada, é melhor se ele não seguiu. Por exemplo, todos os comunistas do mundo. Todos, sem exceção. Tudo que eles fizeram sempre deu errado. Eu quero aprender alguma coisa com eles. Agora, saber como enganar os outros, isso ele sabe. Então, se eu quiser enganar os caras, eu saber me defender de como me engano, vou ter que aprender com eles, é claro, para eu me livrar do truque deles. Mas, eu vou aprender economia com o comunista. Economia e administração, você está doido, pô. Quer dizer, arte política você pode até aprender porque ele sabe alguma coisa. Por exemplo, eles sabem ganhar o poder. Eles sabem o que fazer com o poder, não, só fazem burrada e pedem o poder. Está aí o Lula, está aí o Lula, se eu não me engano. Se não, nós erramos porque eu dei muita moleza para os militares. Que besteira. O militar não fizer nada contra você. O militar está tudo que nem o Pujol. Você já enganou todos, todos já caíram na sua conversa. O que você não conseguiu enganar foi o povão. como é? Ele falou, eu não vou mais enganar o povo. O Lula é maravilhoso. O Lula e a Dilma. O Lula e a Dilma, o João Bidet, falaram, eu não conseguiria inventá-los. Porque assim, é um negócio tão imbecil. A imbecilidade ultrapassa a nossa imaginação. E eu estava observando hoje que você lembra quando Jean Forrastier da história da ignorância? Ela falou, você estuda a história da ciência, mas não estuda a história da ignorância. A história dos conhecimentos científicos e nós perdemos. Alguns são muito antigos. As pirâmides do Egito. Você já viu quantas teorias existem sobre as pirâmides do Egito? como é que os caras botaram lá aquelas pedras de 10 toneladas se não tinha máquina para fazer isso? Quer dizer, eles sabiam fazer, nós não sabemos. Até hoje não sabemos. Mas tem outros que não são tão antigos. Como que os caras faziam aqueles vitrais das catedrais das catedrais medievais? Nós já não sabemos. Não é isso? Eu lembro quando estava uma seca no Nordeste e alguém soprou, eles tentaram tudo de tanta jeito para provocar uma chuva, para levar água para lá, não conseguir. Fernando Henrique teve a grande ideia de chamar dois pajais indígenas que sabiam fazer chover. E eles foram lá, fizeram chover, porra. Daí apareceu um monte de intelectuais dando explicações culturais. Quer dizer que eles fizeram chover por meios culturais? Porra! Eles foram lá e ensinaram o marxismo com as nuvens. Foi isso. Como é possível entrar com isso? Isso quer dizer que as pessoas não apenas não entendiam o que os indígenas estavam fazendo, mas não entendiam o que não entendiam. E quanto menos entendiam, eles se achavam mais inteligentes que os índios. Nós vamos explicá-los. Eu tenho a explicação deles. Então, é o que eu falei. Sempre que a gente perde, sempre que o saber antigo se torna incompreensível, os intelectuais modernos se sentem mais inteligentes e não menos. Não é uma coisa extraordinária? Quanto menos eles sabem, mais acho que sabem. essa síndrome de Dunning-Kruger não afeta só indivíduos, afeta comunidades e instituições, porra. A universidade moderna sofre de Dunning-Kruger. a gente pode fazer para esses caras todos o seguinte desafio, vai. A sua ciência, eu só aceito alguma coisa da sua ciência quando você me explicar como é que os caras fizeram as pirâmides do Egito. se você não chegou nem nas pirâmides do Egito ainda, o que você sabe depois, não vale nada. Ou é muito relativo, pelo menos.